Olá família do meu canal Everso Cadu Ribeiro sejam todos bem vindos se inscreva no canal deixe seu like e compartilhe nas redes sociais compre um valeu demais para ajudar o canal hoje eu passo uma poderosa oração nunca vista aqui no youtuber é muito perigosa se fizer a oração não tem mais volta o seu amor vai ficar se rastejando aos seus pés com este encanto com este poder dessa oração ninguém mais vai tirar o seu amor do seu caminho vai vir com toda certeza muito apaixonado por você e nunca mais vai querer desgrudar e vai estar sempre ao seu lado e muito importante que escute a oração direto do youtuber até o fim quando você escuta direto do canal do youtuber se forma uma corrente tão forte e tão poderosa que seu pedido se realiza trabalhos de amarração amorosa trabalho para afastar o rival e vários tipos de trabalhos pacto de lucifer pacto de lilith e todos os tipos de pactos vamos a oração poderosa energia e consagrada da deusa lirite para que vós dentro das suas forças para que esta energia esteja sempre consagrada em seu nome ó senhora toda poderosa ó senhora das forças da noite da força da madrugada da força da energia para que me cubra com a sua poderosa energia e através das suas essências esteja sempre cair ao meu corpo para que me transforme uma energia melhor e mais forte para que me ensine neste momento a força da fé realizante ó poderosa Deus adeus adirite com as suas energias a sua força eu diga o seu nome e para que nesse momento E nessa força, eu peço a vós, Deus ali de ti, que me traga o meu amado, nome da pessoa amada. Ó poderosas forças da Deus ali de ti, eu peço a vós que só tenha os seus olhos, os seus olhares, só para mim. Diga o seu nome. Para que dentro dessa energia me diga que me ama, me peça para ficar com você para sempre, nome da pessoa amada. Ó poderosas forças das suas energias, de todos os seus portais, agora concentrado nessa energia, nos portais das três horas da madrugada. Para que as almas que estão nas suas forças, em todo o seu poder, peço que me traga de rastro, nome da pessoa amada. Para que as suas energias puras e fortes, dentro da energia de Lúcifer, para que me traga se rastejando sempre aos meus pés, nome da pessoa amada. Para que essa energia seja agora, assim eu determino, em todos as forças dos seus portais, em seu poder, em sua glória, em sua força. Para que a sua magia me prenda, agora, neste momento, a pessoa que o amo, assim como prenda o meu amado a mim. E seja agora, para sempre, e que venha nesse momento, nome da pessoa amada. Ó poderosas forças das almas, para que essa energia se faça agora presente, e sempre, agora, me traga de onde esteja, e seja agora, nesse momento, nome da pessoa amada. Poderosas forças, eu peço a vós, na sua transmissão, da sua energia, faça esta poderosa amarração, no meu amado, faça que ele se rastejando sempre aos meus pés, me pedindo perdão, para voltar. Comande a sua energia, agora, nesse momento, vá ao seu encontro, e seja agora, nome da pessoa amada. Ó poderosas forças da Deusa Lilith, consagrada em seus poderes, na força do fogo do amor, da terra, do ar, que as energias, sempre estejam a girar e a girar, em cima de você, e você seja agora, trazido agora, nesse instante. Nome da pessoa amada. Para que as suas forças faça que você venha sempre perto de mim, e seja agora, e que venha através do Senhor Lúcifer, faça esta aproximação, e seja agora, nesse momento. Nome da pessoa amada. Com toda certeza, vai vir louco de amor, e muito apaixonado, você não vai se mandar, vai estar em minhas ordens. Nome da pessoa amada. Poderosas forças da Deusa Lilith, na energia do amor e da paz, vai ficar definitivamente só nos meus braços, como o meu legítimo amor para sempre. Nome da pessoa amada. Nesse momento, vai me obedecer em tudo que eu desejar e quiser. Nesse momento, eu tenho as forças das energias dos seus poderes. A energia do seu espírito e da sua alma e do seu corpo, através da Deusa Lilith, eu peço que me traga. Nome da pessoa amada. Ó poderosas forças da Deusa Lilith, seja agora, consagrada, em todos os seus poderes, em todas as suas energias, para que faça esta poderosa amarração, e seja agora, nas forças de Lúcifer. Nome da pessoa amada, nas forças da paz, na força do amor, eu peço que esta amarração seja agora, para que esta energia esteja sempre na sua poderosa força. Ó Deusa Lilith, ó Deusa Lilith, só para me obedecer e fazer tudo o que eu desejo e quero, venha sem demora, é uma ordem. Nome da pessoa amada. Ó poderosas forças da Deusa Lilith, através do amor e da paz, esteja agora a cumprir para mim, para que seja definitivamente dentro das suas energias e todo o seu poder. Se faça agora, esta poderosa amarração amorosa, em seu espírito, em seu corpo, nome da pessoa amada. Ó poder, ó força, que vem das trevas. Que toda esta energia esteja agora, concentrada, neste momento, e faça que meu amado venha agora, neste momento, através das suas essências do amor e da paz. Para que venha sem demora, neste momento, para minhas mãos, seja agora, eu determino, nas forças dos espíritos, na força da energia, para que meu amor venha neste momento. Nome da pessoa amada. Eu peço a senhora Deusa Lilith, que amarre definitivamente os nossos corpos. Diga o seu nome. Nome da pessoa amada. Para que esta amarração seja tão perfeita, que ninguém possa desmanchar, você é meu e me pertence. Ó poderosos espíritos da madrugada, das três horas, da onde estiver, me traga. Nome da pessoa amada. Para que esteja a pensar em mim, a todo momento, seja agora, eu te imploro, as suas grandes forças, e todo o seu poder, eu peço a que a sua energia amarre. Nome da pessoa amada. E faça esta poderosa união totalmente e definitivamente só para mim. Diga o seu nome. Ó Senhora, Deusa Lilith, me ajude a vencer as provas da vida e me trazer de rastro a pessoa que o amo. Nome da pessoa amada. Para que esteja através dos meus desejos e dos meus pedidos, que fique sempre a comer em minhas mãos. Nome da pessoa amada. Força das almas consagradas, não adianta fugir, porque você já é meu. Nome da pessoa amada. Ó poderosa, Deusa Lilith, através desta amarração perante esta energia, que te prende sempre a mim, diga o seu nome. Não adianta espernear, porque você agora é meu. Nome da pessoa amada. E não vai conseguir fugir desses laços, dessa corrente poderosa espiritual, para que esta amarração esteja agora, através das suas energias em seu corpo e sua alma e seu espírito, a dominar sempre a dominar sempre a sua mente, através das noites serão agora, nesse momento, para que você venha sempre ao meu lado. Nome da pessoa amada. Seja agora, através das suas forças, através das suas energias, através dos seus poderes, esteja agora a cumprir os meus desejos e trazer o meu amado, o meu homem. Nome da pessoa amada. É a pessoa que eu tanto quero e desejo. Ó Senhora, Deusa Lilith, para que a minha força e meu poder e a minha fé, aonde eu creio, eu sei que vai me trazer de rastro. Agora, nome da pessoa amada. Para que, nesse momento, em todo o seu poder, em sua força, aonde eu confio e tenho fé em vós, através da paz e do amor, ó Deusa Lilith, me traga agora, nesse momento, para as minhas mãos. Nome da pessoa amada. Ó poderosa Deusa Lilith, veja o que eu estou passando nessa vida, os meus sofrimentos. Por ele, eu peço a vós, nesse momento, que mande as suas energias e seu poder e faça esta poderosa amarração. Nome da pessoa amada. Para que meu amor esteja agora, sempre em minha casa, nome da pessoa amada. Através das suas essências e com os seus poderes, banhe a energia do amor e da paz sobre o corpo, a alma e o espírito de nome da pessoa amada. Para que essa energia, através desse poder, que esteja agora consagrado em toda a sua energia e poder e força. Para que este amor venha cada vez mais em dobro e possa agora comer em minhas mãos. Nome da pessoa amada. Nome da pessoa amada. Para que seja agora, assim eu determino, me traga o meu amor. Nome da pessoa amada. Através das suas energias e todo o seu poder, se faça agora presente esta poderosa amarração, tão perfeita, que seja nesse momento, através das três horas da madrugada. Nome da pessoa amada. Para que essa energia nunca consiga fugir dessa poderosa amarração, que entre em seu corpo e domine o seu espírito e a sua mente. E venha feito igual um cachorrinho, manso e dócil, para comer sempre em minhas mãos. Nome da pessoa amada. Ó poderosa Deusa Lilith, nas suas magias e toda a sua consagração, seja agora, assim se faça. A minha vontade, através do poder de Lúcifer, a poder da força de Lilith, eu tenho este poder, porque vós está a transmitir para mim, para que meus pedidos sempre se realizem nessa madrugada, glória às suas forças e todo o seu poder, que a sua energia possa agora, nesse momento, amarrar para mim. Para que seja agora e me tire desse sofrimento que eu venho passando, não deixe nas forças de outra pessoa. Atrapalhe essa energia, atrapalhe essa energia, para que não vá ao encontro de ninguém, nesse momento. E se tiver alguém, nesse momento, esteja a afastar a minha rival. Diga o nome da sua rival. Ó poderosas forças, nas noites em claros que eu venho, a não dormir, esperando a sua presença, para que estivesse sempre ao meu lado. Eu peço agora, nesse momento, que me traga através dos seus poderes, ó Deusa Lilith. Não deixe que ninguém se aproxime dele e não faça que essas pessoas gostem dele. Assim eu determino, assim eu consagro em seus poderes e peço a vós que me traga. Nome da pessoa amada. Ó poderosas forças, dessa poderosa energia, das forças mais poderosas da Deusa Lilith. Através dos seus poderes e toda a sua força, eu faço esta energia, esta poderosa invocação, através do seu nome sagrado. Ó Senhora consagrada, me dê agora, nesse momento, para que Ele venha para mim com amor e paz. Nome da pessoa amada. Venha sem demora. Me obedeça em tudo o que eu quiser e desejar. Seja meu para tudo sempre. Que assim seja e sempre serás. Em nome da Deusa Lilith, que se cumpra esta energia e este poder em minha vida, assim eu profetizo. Que assim seja, através dos seus poderes, através das suas energias, esteja agora a consagrar todo este poder, para que o amor e a paz reine sobre nós. Só voz é poder, ó Deusa Lilith, só voz é glória, é energia, é força. Faça, faça nesse momento que ele vem agora, louco de amor e muito apaixonado, sempre por mim. Diga o seu nome. Diga o seu nome. Para que essa energia seja sempre consagrado, em todos os seus poderes, em força, energia, para que essa energia esteja sempre a girar, a girar e a girar, através dos seus anjos, a confirmar os meus pedidos. Dentro dessa corrente milagrosa, dentro desse poder consagrado, esteja sempre ao meu lado. Ó poderosas forças da Deusa Lilith, me traga nome da pessoa amada. Venha sem demora, dentro das suas forças. Assim eu peço, dentro dos seus poderes, seja agora consagrado toda esta energia e poder. Faça para mim os meus desejos, para que se cumpra através dos seus poderes e força, que vem também de Lúcifer. Me traga agora, através das suas mãos fortes e poderosas. Venha sem demora e seja agora, nome da pessoa amada. Para que essa energia se firme agora, esteja sempre presente em minha vida. Assim sempre há de ser, em todo o seu poder e glória. Salve a luz, salve a paz e salve o amor. Esteja agora, esteja agora em meu caminho, a pessoa que eu tanto quero e desejo para mim. Nome da pessoa amada. Para que esta luz do amor, esteja agora firmado em todos os seus poderes, esteja agora consagrado, através das suas energias, em todos os seus portais. Que assim seja e sempre serás, em todo o seu poder, em toda a sua força. Realize para mim esta energia, para que venha em minhas mãos. E seja agora, nome da pessoa amada. Ó poderosas forças do universo. Ó poderosa força da sua magia, que está agora consagrada dentro dos seus rituais. Dentro da sua magia, dentro do seu feitiço, faça agora esta poderosa amarração. Nome da pessoa amada. Para que as suas linhas, de toda a sua energia, de todo o seu poder, esteja agora, esteja agora a consagrar esta poderosa força dentro desse poder, dentro dessa magia. E me traga da onde esteja. Nome da pessoa amada. Ó poderosa energia da Deusa Lilithi, que esteja agora a consagrar os meus pedidos nessa noite, nessa madrugada, nessa força abençoada do amor e da benção. E traga na força de vós, que me traga este milagre dentro da minha vida. E que seja urgente, e seja agora nome da pessoa amada. Ó força, ó poder, das forças da amarração, que o amor venha para mim e seja agora nessa força, das três horas da madrugada. Nome da pessoa amada. Para que o amor dê nome da pessoa amada. Esteja sempre a vibrar nas mesmas sintonias como a minha. Seja mais forte que meu amor, que você sinta essa energia fruir em seu corpo, e seja cada vez mais forte, para que sempre esteja a te dominar totalmente. Assim seja, assim serás, através dos poderes da Deusa Lilithi, para que esta energia esteja sempre consagrada em seus poderes, e seja tão forte e tão poderosa. Nome da pessoa amada. Ó minha querida, Senhora, Deusa Lilithi, para que o meu amado, nome da pessoa amada. Para que nesse momento, em todos os momentos da sua vida, e tenha a paz e o amor, sinta-se agora hipnotizado pelo nosso amor, que seja agora e seja sem demora trazido nas suas mãos. Ó Deusa Lilithi, nome da pessoa amada. Ó poderosa e amada, Deusa Lilithi, a quem eu confio, para que ele, nome da pessoa amada. Para que as suas energias faça que gire em torno dele, e possa sempre imaginar-nos juntos o tempo todo. Desejar sempre o meu cheiro, o meu sabor, o meu amor. Para que ele venha agora, nome da pessoa amada. Se estiver dormindo, acorde e respire sempre pensando em nosso amor. Que sinta nesse momento a vontade de estar comigo. Arrepios ao lembrar que eu existo. Diga o seu nome. Para que essa energia faça que ele exista, como assim ele pense, dentro dos seus poderes, que só existo eu de mulher para ele. Nome da pessoa amada. Ó poderosas forças da Deusa Lilithi, não faça nunca que lhe imagine com outra mulher nessa circunstância. Eu peço a vós, ó Deusa Lilithi, se ele pensar ou for ao encontro de alguém, deixe nesse momento totalmente broxa. Broxa. Que assim seja e sempre serás, em todo o seu poder e glória. Salve Deusa Lilithi. Salve a sua poderosa força. Que a sua imaginação nunca conseguirá realizar esta cena em sua mente, porque vós já está frio e vai ficar broxa ao tocar em outra pessoa. Nome da pessoa amada. Que sempre vai perder o tesão com qualquer outra mulher ou qualquer outro homem. Principalmente com a dele. A pessoa que lhe procura. Quando pensar, vai ficar totalmente broxa. E não vai conseguir realizar nada. E vai sentir vergonha de si mesmo. Para que ele, nome da pessoa amada. Ó poderosas forças da Deusa Lilithi, esteja agora consagrada nesse poder e nessa força. Que realize estas energias e estes poderes. Que assim seja e sempre serás. Que sintas sempre atração e desejo somente por mim. Pelo meu cheiro, pelo meu gosto e pelos meus carinhos e meu rosto. Pela minha pele e pela minha beleza e minha voz. Sempre vai te dar prazer. Nome da pessoa amada. Consagre esta energia em seus mistérios. Em todo o seu poder, que tudo em mim diga o seu nome. Aos seus olhares, seja totalmente perfeito para satisfazer todas as suas fantasias românticas. Ó poderosa Deusa Lilithi, somente eu diga o seu nome. Só eu terei este poder, para te dominar e trazer o seu amor à tona. Nome da pessoa amada. Para que a energia deixe, neste momento desesperado, enlouquecido para me ver. Para escutar a minha voz e ficar totalmente encantado. Quando escutar, nome da pessoa amada. Para que esta energia da Deusa Lilithi faça você sentir o seu coração sair pela boca. Como estivesse a sair. De tão emocionado que ele vai ficar neste momento. E vai correr atrás de mim. Diga o seu nome. Para que esta energia da Deusa Lilithi, que toda vez que ele escutar a minha voz, vai sentir repios, fortes. E vai querer vir atrás de mim. E seja agora, venha. Nome da pessoa amada. Sinta o seu corpo estar queimando de tanto amor e tesão. E muito calor. Toda vez que vós pensar em mim. E sempre você vai pensar em mim. O meu amor. Nome da pessoa amada. Ó poderosa energia da Deusa Lilithi, faça ele mandar mensagem para mim nesse momento. Faça ele ligar para mim para escutar a minha voz. Você me pertence. Você me pertence. Nome da pessoa amada. E quando escutar a minha voz, vai sentir o corpo todo estremecer de amor, paz, alegria. E vai vir correndo para mim nesse momento, o meu amado. Nome da pessoa amada. Ó poderosas forças do universo, energia dos seus poderes, dentro que vibre na paz e no amor. Esteja agora em meu caminho, para o corpo dele esteja agora enlouquecido e faça ele me ver, ou seja, por foto ou por qualquer outra coisa que veja a minha imagem. Ficará cheio de amor nesse momento. Nome da pessoa amada. Ó poderosa energia dos seus poderes e das suas glórias, energia das suas forças. Nesse momento de fé, amor, onde eu creio, dentro dessa energia, eu sinto uma paz tão grande ao depositar a minha confiança em vós, ó Deusa Lilithi, e a consagrar as suas forças e seus pedidos. Dentro das suas forças, eu peço, assim como estou a pedir para mim, eu também peço a todos os casais, para que faça essa energia do amor e da paz e da união. E peço a vós, nesse momento, através dos seus poderes, ó Deusa Lilithi, que a energia das forças superiores desça agora nesse momento, trazendo a paz e o amor sobre todas as nações, todos os países, para que vibrem nessa energia da paz e do amor. Para que encontre, nesse momento, a força do amor e da paz. Então, nesse pedido, eu venho também a fazer, por mim e por todos e pelos países, fazer o seu pedido. Com fé, eu oro esta poderosa amarração da Deusa Lilithi. Através dos poderes de Lúcifer, para que ele esteja agora em minha companhia. Nome da pessoa amada. Eu peço a vós que lance essa energia através dos seus anjos, para que vai ficar hipnotizado só por mim. Diga o seu nome. Vai ter vontade e desejos de me beijar sem parar. E vai me dizer que me ama. Nome da pessoa amada. Ó poderosa Deusa Lilithi, faça que ele, nesse momento, entre em desespero por querer ficar comigo nessa hora sagrada das três horas. Esteja agora a pensar em mim, nesse momento, o meu amado, nome da pessoa amada. Venha ao meu encontro. Venha ao meu encontro. Chore e desespere por mim. Diga o seu nome. E diga, olhando em meus olhos, que está com muitas saudades de mim. Que ao me ver, ele fique cheio de amor e uma paz tão grande, e vai sentir o coração acelerar de tanta emoção por estar ao meu lado. Diga o seu nome. Ó poderosas forças da sua energia. Em nome da Deusa Lilithi, assim esteja consagrado todo este poder. Venha e me ame somente a mim. Diga o seu nome. Venha agora para a minha vida e me declare que está apaixonado e louco de amor. Esteja agora, nesse momento, e venha ao mais rápido possível, e que seja urgente, e venha em minha frente carinhoso, amoroso e dócil. E meigo, nome da pessoa amada. Que me peça perdão por tudo que me fez passar, estar longe de ti, e que esteja agora sempre a declarar em versos, em cartas, que me ama e me deseja. Nome da pessoa amada. Que nessa hora, faça, ó Deusa Lilithi, que ele me veja nesse momento. Somente me veja e me ache linda, maravilhosa, a mulher mais bela que lhe já viu em toda a vida. Que você se sinta bem somente ao meu lado. Através da força da Deusa Lilithi, abra os portais agora, abra as energias dos seus poderes, para que derrame essa energia e suas bênçãos. Para que a magia esteja entre nós, do amor e da paz. Nome da pessoa amada. Para que essa energia faça você sentir a minha falta, em todo momento, e seja agora, que faça esta energia ao encontro que vós preparou para nós. Ó Deusa Lilithi, ó Deusa Lilithi, e me peça para ficar sempre comigo, nesse momento, seja meu para sempre. Nome da pessoa amada. E com os poderes da Deusa Lilithi, eu peço que faça uma grande e poderosa amarração amorosa, agora, nome da pessoa amada. Para que dentro das suas energias, vós esteja agora consagrado e forte só para mim, e esteja sempre ao meu lado. Nome da pessoa amada. Nesse momento de oração poderosa, veja que eu sou perfeita, fiel, justa, amorosa, e bela, e maravilhosa, e charmosa, para você. Nome da pessoa amada. Ó poderoso Senhor Lúcifer, faça que ele esteja sempre a me proteger em todo lugar, e que não deixe nunca falar mal de mim. Que assim seja e sempre serás. Ó poderosa força da Deusa Lilithi, faça com que ele, nome da pessoa amada. Faça sentir ciúmes, amor, paixão e saudades, somente por mim. Diga o seu nome. Consagre essa energia, ó Deusa Lilithi, poderosa em seus poderes, toda vez que ele, nome da pessoa amada. Se estiver ao meu lado, junto a mim, diga o seu nome. Vai ver eu como uma mulher mais bela e romântica, única, uma mestra na arte do amor e da conquista. E tudo que ele adora e tem amor, está feito com toda a sua energia e seu poder, ó Deusa Lilithi, para que ele, nome da pessoa amada. Faça ele sentir o mesmo amor, quando ele me conheceu, para que sinta desde agora em diante, ciúmes de mim. Diga o seu nome. Para que demonstre esses ciúmes, este amor que sente por mim, diga o seu nome. Oh, poderosas forças da paixão e do amor e da paz. Pelas suas forças, das suas energias, faça agora brotar dentro de você o carinho, o amor, a paz. E sinta a vontade de me beijar e estar comigo a todo momento. Oh, meu amado, nome da pessoa amada. Venha em minha direção, sinta a vontade de me ver. Que a minha imagem, a partir de hoje, não saia mais do seu pensamento. Esteja sempre gravado em sua mente. Nome da pessoa amada. Ó, poderosas forças das energias da Deusa Lilithi, eu peço que me consagre dentro dos seus poderes, para que ele sinta sempre amor por mim. Nome da pessoa amada. Para que ele volte e me adorar, como eu fosse uma deusa só para ele, vai enlouquecê-lo de tantos desejos e vai dizer que me ama. Nome da pessoa amada. Que esta noite não vai conseguir dormir, não vai ter paz e nem ter sossego, porque vai pensar o tempo todo em mim. Diga o seu nome. Venha sem demora, através da Deusa Lilithi, esteja vendo sempre a minha imagem, para que esta força das três horas da madrugada esteja em todo o seu poder e glória. Faça despertar este amor por mim agora. Nome da pessoa amada. Ó, poderosa Deusa Lilithi, eu sei que ele está perdidamente apaixonado por mim. Diga o seu nome. Senhora toda poderosa Deusa Lilithi, através dos seus poderes da paz e do amor, faça com que ele venha agora. Nome da pessoa amada. E ao entrar em minha casa, nesse momento, não queira mais ficar longe de mim. Queira ficar comigo para sempre, por toda a eternidade. Assim seja, assim serás, Minha amada Deusa Lilithi, sopre no ouvido dele o meu nome. Diga o seu nome. Pelos poderes da sua consagração, das suas energias, das suas forças, faça, nesse momento, ó Deusa Lilithi, através do amor e da paz, assim como eu necessito dele, eu sei que ele também necessita de mim, para que ele venha de rastro agora. Nome da pessoa amada. Assim está feito, assim que seja feito, esta poderosa amarração, no meu amado. Nome da pessoa amada. Vai ver nesse momento que a vida dele só foi para trás e está parada, sem mim, porque a vossa vontade é muito forte por estar ao seu lado. E ver nesse momento que a vida dele não tem progresso e quando estava ao meu lado, tudo ia para frente. Era uma paz, um amor, uma energia muito forte do amor sobre a casa. Faça ele pensar agora, nesse momento, para que a sua energia, ó Deusa Lilithi, faça essa transmissão nos seus pensamentos, agora. Nome da pessoa amada. Através das suas energias, dos seus poderes, vai me amar como um louco, vai estar sempre pensando em mim. Acabe de uma vez com esses energias, esta vergonha, esta força, desse coração endurecido, para que amoleça através da alta magia, para que venha em minhas mãos e seja cruzado e firmado para baixo do meu pé esquerdo. Nome da pessoa amada. Poderosa energia da paz e do amor, através da Deusa Lilithi, para que esta energia do amor seja urgente e faça tudo que eu quero e desejo. Nome da pessoa amada. Eu peço a vós, Deusa Lilithi, que me traga de rastro, desesperado sempre para mim, manso e dócil, e seja agora, neste momento, louco de amor e de saudades, me confessando que me quer e me ama e sempre estar ao meu lado, para que a sua alegria e sua vida seja sempre eu o seu motivo do amor e do tesão e do desejo verdadeiros, para que sempre esteja consagrado sempre na energia do amor e da paz, nesse sossego em sua vida enquanto esteja não ficar comigo. Longe de mim não terá paz, não terá forças para resistir, nas energias para progredir para a frente. Para que essa energia esteja a mudar e venha a paz ou amor, você terá que vir ao meu lado. Nome da pessoa amada. amada. Nas forças da sua invocação em todo o seu poder, poderosa Deus ali de ti, para trazer com urgência e seja agora nome da pessoa amada. eu peço a vós Deus ali de ti para que ele nunca me abandone que esteja sempre ao meu lado nome da pessoa amada. Só sinta amor e paz somente por mim e tesão diga o seu nome. E jamais consiga parar de pensar em nós dois juntos se amando. Nome da pessoa amada. Para que as suas energias e as suas forças tenham este poder que não tenha mais vontade de sair de casa. Esteja agora em seu poder dentro da paz e do amor. com com toda energia da amarração amorosa esteja em você meu amado. Nome da pessoa amada. que que venha agora em meus caminhos e nunca mais saia da minha casa. Nome da pessoa amada. E quando sair saia sempre em minha companhia. Diga o seu nome. assim será, assim seja, assim está feito, com os poderes da deusa Lilith. Assim seja feito em toda sua poderosa energia e uma puxada forte para que venha agora aos meus braços. nome da pessoa amada. Eu te peço, ó Deus Lilith, atenda aos meus pedidos. Assim como eu creio em vós e tenho fé em vós, faça esta vibração ser mais intensa em seu corpo. Nome da pessoa amada. Você me pertence e sempre vai me pertencer. Você é meu para sempre. Esteja agora na energia da deusa Lilith, através dos seus poderes, com toda sua força e poder, com esta consagração desta amarração amorosa. Nome da pessoa amada. queime de desejo somente por mim, que seu amor seja cada vez mais forte e poderoso, somente para mim. Você, meu amado, nome da pessoa amada. 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 que esta energia transmita para mim que eu tenho este poder, somente eu terei este poder, de dominar a sua vida, o seu destino, nome da pessoa amada. com fé em Deus ali de ti, eu terei este poder, para que você ficará sempre em minhas mãos. Você me pertence, você é meu para sempre, e que as energias dos portais, de todo o seu poder, entre agora em seu corpo, em sua alma, através do amor e da paz. Nome da pessoa amada. E seja feita esta grande poderosa força da amarração amorasa, esteja agora sendo, fazendo esta puxada. Seja agora, eu determino, em seus poderes, ó Senhor Lúcifer, me traga de onde esteja e seja agora, nome da pessoa amada. Que a sua energia já está sendo unida a minha. Que assim seja e sempre serás. Em todo o seu poder e glória, em toda a sua energia, faça esta poderosa amarração nesse momento. Nome da pessoa amada. Ó poderosa energia da Deusa Liditi, consagrada em seus poderes, assim eu determino, assim seja, está esta poderosa força da amarração amorosa dentro da paz e do amor. Que assim seja e sempre serás. As forças dos seus poderes, a força da magia, na alta magia, agora ele é meu para sempre, o meu homem, nome da pessoa amada. consagre esta energia, este poder, dentro dessas poderosas forças, dentro dos seus mistérios e dentro do seu poder nesse momento, dentro dessa poderosa mentalização, onde eu fecho os olhos e também peço, como eu peço para mim, eu peço para todos os casais, para que tenha, nesse momento, a paz e o amor e a união sobre todos, sobre esta terra e que essa energia da paz e do amor se estenda através das energias dos campos de luz a todos os países, para que encontre nesse momento sempre a paz e o amor, para sempre. Nesse momento, quando estou fechando os olhos, eu vou pedir tanto para mim, como para outros casais e pela as nações e pelos países, fazer a sua mentalização. e a sua liga e a sua e Para que esta energia das bênçãos se cubra agora com todo o seu poder e glória, salve esta poderosa oração e salve esta poderosa conjuração do amor e da paixão. Para que entrem em todos nós, para que nosso mundo seja, de agora em diante, vibrar na paz e no amor, desde agora em diante, assim eu consagro em todo o seu poder na força da luz e do amor. Senhor, venha, eu clamo nessa força e nesse poder. Você vai me amar, me abraçar e me beijar, só a mim em sua vida. Nas energias do seu poder, esteja agora como o meu legítimo amor e futuro esposo. Esteja agora sempre ao meu lado. Nome da Pessoa Amada Neste momento de amor e paz e consagração, as forças do amor estejam agora a unir nós dois. Diga o seu nome. Nome da Pessoa Amada Eu prometo, neste instante, que vou divulgar esta poderosa oração aos quatro cantos desta terra, em forma de agradecimento, amor e paz. E peço a vós toda a sua consagração. E se, quanto mais eu divulgar esta poderosa oração dentro desta corrente milagrosa, eu sei que meu amado estará em minhas mãos neste momento. Porque esta energia é uma troca de energia, como eu peço a vós, ó Deusa Lirite, e como peço a vós, ó Senhor Lúcifer, e também como peço as almas. É nada mais que uma troca de energia e de favores. Então, neste momento, eu vou divulgar. E sei que serei atendida neste momento. E sei que meu amado vai estar comigo. E quanto mais eu divulgar, com toda certeza eu terei o meu amado ao meu lado. Que assim seja e sempre serás, em todo o seu poder e glória. Salve a luz, salve a força e salve a sua consagração. Que a energia de Lúcifer, a energia dos seus poderes, a energia dos seus anjos, esteja agora a dominar esta energia. Para que ele venha e esteja sempre ao meu lado. E que seja ainda hoje, neste momento, através das minhas divulgações. Para que esta energia esteja tão forte e tão poderosa. Para que a sua glória, o seu poder, esteja a dominar a mente do meu amor, da minha paixão, do meu homem. Para que não consiga ficar longe de mim, pois terá medo de me perder. Você me pertence e sempre será meu. Venha feito igual uma cobra a se rastejar, humilde e manso, para ficar comigo. Assim eu confio em seus poderes, ó Senhor Lúcifer. Assim seja, eu prometo nas suas forças, através desta poderosa oração e conjuração, que vou divulgar esta oração. Com todo amor e respeito e carinho, eu creio e tenho fé. E sei que a energia da paz e do amor se estenda sobre todos os países. Que assim seja e sempre serás. A paz esteja em todos os países, neste momento, através dos Espíritos de Luz. Esteja a cobrir a todas as nações, a todas as casas, neste momento, e todas as famílias. Que abençoe a cada família dentro dos seus lares, em qualquer país, esteja esta benção. Assim eu peço, porque todos são da mesma família universal, criada pelas forças dos mais altos poderes e consagrada nas forças de Deus. Então, nessa energia, todos nós somos das mesmas famílias. Ligada na paz e no amor, na energia espiritual, aonde se encontra a energia espiritual da força universal do amor e da energia da paz. Esteja agora, neste momento, através dos seus poderes, quando todos dormem, neste momento. Receba esta energia que entre em sua mente a paz e o amor. Esteja a cumprir esta missão da força, da energia, da evolução espiritual. Que sempre esteja ao nosso alcance, para que todos estejam com a força do amor e da paz. Com a felicidade, para que todos estejam, através das forças espirituais, a prosperar e ter fartura. Que assim seja, e sempre serás, em todo o seu poder e glória. Salve a luz, salve o amor e salve a paz, sobre todas a terra, sobre todos os países. Que assim seja, e sempre há de ser. Que assim seja, dentro desta corrente milagrosa. Que assim seja, amém. Salve Lúcifer. Amém. É tão.